Família se divertindo, crianças brincando no balanço, filhos passeando com os pais. E no palco improvisado, no meio do Parque Flamboyant, os palhaços Pablo Nórdio e Marcelo Lujan atraem todo mundo que passa por aqui. Eles não falam nenhuma palavra, resgatam a tradição do cinema e do teatro mudo. E todo mundo entende e bate palma. Muito bacana, muito legal, bom para a gente também e para as crianças. Ela nem pisca. Ela está se divertindo. Ela nem pisca, justamente. Um momento único e muito bom, uma oportunidade para trazer os filhos para um evento artístico, cultural, acho muito bom. Muito bom, estou adorando. Pablo Nórdio mora no Brasil há 20 anos. Ele não vem de uma família tradicional de circo, mas como tem a arte nas veias, se aperfeiçoou estudando a arte circense. Hoje leva alegria para todo o Brasil com uma apresentação que traz dança, música, acrobacias e muita diversão. O humor nosso não tem fala, então ele é universal. É difícil quando a gente fala, temos outros espetáculos que a gente fala bastante, mas o CLAC é um espetáculo sem fala, então ele é um espetáculo que pode ser feito aqui ou na Rússia. O espetáculo acontece dentro da programação do Aldeia Sesc de Artes, que vai até o dia 28 de julho, próximo sábado. No total serão 31 atrações, 13 oficinas de cursos, bate-papos, até troca de livros e gibis, além de shows. Os espetáculos ao ar livre são de graça. Os demais, os valores variam entre 4 e 20 reais. Ela vai estar acontecendo simultaneamente no Teatro Mato Esperança Garrido, no Teatro Sesc Centro, da Rua 15 e nos parques. No Parque Vaca Brava são mais outros dois espetáculos, um da Cia no Escuro, que é uma companhia goiana, e o outro da Cia do Relativo, que é outra companhia de São Paulo. Obrigado.